Olá, minha amiga mulher que vence, você que é uma mulher que tem vencido as batalhas, olha, novo ano, novas metas, isso mesmo, um novo recomeço, recomeço para muitas. E quem aqui nunca fez planos para um ano diferente? Muitas até têm dito, ah, ano que vem, esse ano novo, eu vou fazer uma dieta, ano novo, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me dar mais a meditar na palavra de Deus, eu vou crescer espiritualmente. Quem não tem feito planos? E este novo ano, isso, ano de 2023, o ano da determinação. Você precisa determinar e você precisa persistir, isso mesmo, para alcançar o seu alvo, precisamos ser pessoas determinadas, determinadas na palavra de Deus. Olha, o projeto que eu fiz deste novo ano irá se cumprir em minha vida, mas para que esse novo projeto se cumpra em minha vida, só depende de mim mesmo. Então, a palavra de Deus fala lá no livro, segundo a Reis, capítulo 18, e o versículo, vamos começar a ler do primeiro, que diz assim, E sucedeu que no terceiro ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou fora os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel queimavam o incenso e lhe chamavam Neustã. Olha só, houve uma época em que os filhos de Deus estavam ali oprimidos, eles clamaram a Deus, e Deus enviou a resposta através de Moisés. Moisés agora liberta aquele povo ali, da escravidão de Faraó, e quando ele está conduzindo o povo, o povo aqui, eles começaram a murmurar, falar mal de Moisés, falava mal de Deus, eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo na vida deles. E aí começaram a murmurar. E com isso, Deus aqui enviou serpentes, e todas as vezes que o povo falava mal de Deus, falava mal de Moisés, a serpente picava aquele povo, e aquele povo morria. E Moisés clamou a Deus. E Deus aqui manda que Moisés fizesse uma estátua, uma serpente de bronze, e erguesse aquela serpente. Então, quando o povo murmurava que olhava para a serpente, eles eram curados, eles não morriam. Então, o que é que acontece? O tempo foi se passando, mas eles não destruíram aquela estátua, aquela serpente. Era para ser destruída. Tem coisas que aconteceram em nossa vida no ano passado, e que precisam ser desfeitas em 2023. É isso mesmo. Aquela serpente era para ser usada naquela época em que o povo murmurava, e morriam por murmurar contra Deus e contra Moisés. Agora, não era mais para eles continuarem ali com aquela serpente. Aquela serpente de metal era para ser destruída. O povo aqui começaram, de uma certa forma, a idolatrar aquela imagem, aquela serpente. E Deus queria que fosse destruída. Então, quando o rei Ezequias assumiu, o que é que ele faz? Ele aqui, ele tira os altos, ele tira os altos, diz aqui, ele tira os altos, ele quebra as estátuas, ele deita fora os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, aqueles dias, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neostã. O que é que você vinha fazendo antes? E agora é preciso ser desfeito. Tem algo que você fez no passado. E até certo ponto deu certo. Mas é preciso desfazer. Você não pode continuar. Não pode continuar naquelas práticas que até deu certo o ano passado. Mas agora é o novo ano. Você precisa desfazer. Aquele povo, eles continuavam ali queimando incenso e, de uma certa forma, adorando aquela imagem, aquela serpente. Então, o que foi que Ezequias fez? Ele destruiu com aquela imagem. E o que é que acontece agora? Diz aqui. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Não houve rei como o rei Ezequias naquele tempo. Então, meu irmão, o que é que eu quero dizer pra você? Tem coisas que até funcionavam no passado. Mas agora é preciso você refazer. Ou seja, você trilhar um novo caminho. Você escrever uma nova história. Deixa as coisas do passado. Deixa as coisas do passado. E você, se você não refazer, se você não destruir aquilo que foi feito no passado, como você obterá a resposta agora em 2023. Então, pra você ser uma pessoa determinada, destrua aquela imagem do passado. Mas siga em frente, olhando pra Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um forte abraço em seu coração. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma